Fala galera, beleza? Estamos aqui com um jogo novo, Heroes and Generals, Heróis e Generals. É um jogo que lançou dia 7 de julho agora, tá? Ele tá de graça na Steam, pra quem quiser eu vou deixar aí na descrição pra vocês o link do jogo. E é um jogo que tá tendo muita repercussão no YouTube. Então eu resolvi experimentar ele e vou gravar essa gameplay, tá? Eu não sei direito como joga, pra mim ele tá parecendo com um cara de Battlefield com medalha de honra. Tem um terreno aqui que você vai... é um jogo online, tá? Você tem que invadir, pelo que eu entendi, você tem que invadir o território do outro e dominar. Só que são várias bases, pode ver que esses vermelhos aqui são tudo bases inimigas. Eu sou azul e aqui no vermelho é inimigo. Então, a gente tem que ficar tomando. Só que eu aumentei o brilho dele aqui porque... Olha, eu não tava conseguindo enxergar nada. Já tem gente atirando inimigo. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o volume porque senão... Eu não consigo falar com vocês. Deixa até aqui. Pronto. Porque senão eu não consigo dar... vai dar o microfone... é... vai fazer duplicação com o meu microfone. Vamos andar aqui. Eu não sei pra onde tá a base deles, estão pra cá. E eu tava jogando aqui um pouquinho e vi que você pode andar de bicicleta. Imagina você numa guerra andando de bicicleta. Cara, deve ser... Muito diferente, né? Então assim, o legal é a gente andar em grupo, só que eu tô vendo que eu tô sem ninguém. Opa, tem um aqui embaixo. Tem um aqui embaixo. Cadê? Cadê? Ah, eu acho que mataram ele e ele correu. Aqui na azuladeira da minha equipe. O mapa é bem grande, pelo que eu percebi, assim. É... Entre uma base e outra. Tá? E vamos lá. E o pior é que é assim, como é cheio de mata, às vezes você morre e vem tiro, não sei de onde, cara. Do além, quase. Esse cara aqui é da minha equipe. Aquele que deve ser um capitão. Eu não entendi ainda. Tem alguns que estão com esse negocinho amarelo em cima. Eu não sei se... Olha, tem um ali, ó. Tem um ali. Eu não sei se são... Ó, tem outro ali embaixo. Tem um cara ali embaixo. Não sei se mataram. Ó, 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 ó os tiros. Ai, ai. De onde... O problema é de onde vem os tiros e você não sabe. Ah, tem um aqui, ó. Ele tá... É esse aqui que tá atirando de mim. Não é ele. É ele da frente. Tem alguém lá de da frente atirando. Ah, miserável. Achei... Na hora que eu achei, eu morri. Então, assim, o... É muito difícil você achar, vamos dizer assim, as pessoas, que é muito mato, muito detalhe. Então, você acaba ficando meio perdido. Como eu aumentei o brilho, agora ficou um pouquinho mais fácil. Mas, da mesma forma... Da mesma forma, ainda é difícil. É muito detalhe de árvores. Lugares escuros, sombreamento. Que acaba dificultando um pouco. Ó, tem um cara por aqui, cara. É engraçado que, às vezes... Opa! Às vezes o jogo mostra pra você... Que tem uma pessoa, mas quando você vai... Ó. Ali, ó. Tá vindo por aqui. Eu tô cego, eu não tô enxergando. Tem um cara por aqui. E ele tá atirando em mim ainda. Ele consegue me ver, mas eu não consigo... Atirar nele. Ah, miserável. Ele tá dentro da janela, cara. Ele tá dentro da casa. É, minha arma não vai chegar lá mesmo. Pode ter certeza... Ó, os caras de bicicleta passando. Ó, os caras subindo de bicicleta na garupa. No meio da guerra... Soldados de bicicleta. Muito boa essa. Ó, ele tá ali dentro, ó. Vamos lá, vamos pegar a bicicleta. Eles abandonaram o navio. Vamos lá, peguei. Vambora. A gente vai de bicicleta. Opa! Tem outra bicicleta ali. Tem um cercado aqui. Eu vou dar a volta. Pra me entrar de bicicleta. Nunca façam isso na guerra, tá? Ir de bicicleta, que senão os caras lhe matam. Eu vou entrar logo com tudo aqui dentro, porque... Ah, não vou não. Tem gente aqui. Desce. Ele tá em cima, eu acho. Ó, tem um ali. Tem um ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar a bomba. Vai de bomba. Não! Caiu aqui! Ai, ai! Nossa, cara! Eu consegui morrer com a minha própria bomba. Impressionante como é que acontece. É porque... Essa foi a melhor, viu? O cara se suicidar com a própria bomba. A gente apertando shift, a gente corre. Então assim, só que ele anda só pra frente o shift. Ele não deixa você voltar. E é o que acontece. Eu tava segurando o shift pra correr. Vou pegar uma bicicleta aqui. Deixa eu ver se tem. Eu tava segurando o shift pra correr. Só que automaticamente eu apertei pra trás. E ele foi pra frente. Quando eu voltei, já não tinha espaço suficiente. Por isso que eu morri. É, isso aí é... Erros de principiantes. Tá? Isso é normal. Acontece. Uns noobs acontecem. Isso. Eu sou um deles. Não sou muito chegado em jogo de tiro. Então... Não que eu não sou chegado. Eu não... Opa! Tem uma coisa por aqui. Eu não sei jogar muito em jogo de tiro. Então essas coisas acontecem. Acontecem a meu respeito. Vamos ver se eu consigo... Engraçado. Ó, eles mostram que tem gente aqui. Só que o local... Esse cara, esse reme, não sei o que, que tá jogando. Ele é muito bom, cara. Já me matou umas 500 vezes aqui. Só... Eu... Quer dizer, eu sou ruim, né? Mas ele já me matou umas 500 vezes, cara. Pra verdade, eu não matei ninguém até agora. Só morri. Tem gente pra cá, ó. Ó, o da minha equipe tá lá dentro. Tá sozinho. Opa! 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 É aqui, ó. Esse do chão é capitão? Será que ele tá aqui em cima? Ah, miserável. Ele já era. Tem mais, tem mais. Ai! Me pegou! Nossa! Nossa, cara! Eu por trás não consegui matar o cara. Não acredito num negócio desse, cara. Eu atirei no cara e não consegui matar. Vamos ver se eu achou uma bicicleta aqui, velho. Não tem bicicleta pros caras, mano. Eu quero a bicicletinha. Rolê de bicicleta. Cadê? Não tem bicicleta, cara. Tem que ir na raça. Os caras roubaram e levaram pra lá, ó. Vou tentar ir em outro lugar. Vamos lá. Vou tentar usar a granada agora, de jeito certo. Será que eu consigo? Impressionante. Só eu consigo morrer, me suicidei com a granada. E eu acho que essas granadas são compradas. Então, assim, eu tô desperdiçando elas, porque eu vou ter que comprar depois. Lembrando que esse jogo é beta, que vocês podem ver no canto superior aí. Eu vou até apertar o F7 aqui, que vocês conseguem ver meus frames. Eu tô rodando na 20 frames. Só que tá... Joga... Mano! Esse cara não tem força. Onde ele joga a granada? É impossível. Será que eu tenho que segurar? Vamos ver se eu tô segurando. Ó lá, velho. Não joga longe. Ah, tá. Eu entendi. Nossa. Eu matei um... Nossa, cara. Será que eu que matei o cara ali? Acho que é isso, ó. Ah, agora sim. Agora vai. Nossa. Morreu outro. Cara, eu acho que eu tô matando meus amigos. Eu vou parar, senão os caras vão me quicar aqui. Ai. Aqui, ó. Aqui, ó. Morre, miserável. Vem cá. Toma. Ele não morre, cara. Como é que pode? Aí, ó. O cara vem dar um tiro e mata, velho. Impressionante como é que as coisas aqui. Ah, deixa eu carregar aqui e vamos voltar. Não dá certo. Só eu que sei morrer aqui, ó. Pode ver. Eu já morri quatro e não matei nenhum. Não pode. Não dá certo. Eu não sei jogar esse jogo de guerra. Mas é bom, hein, o joguinho. Olha aqui, ó, 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 ó. Ele tomou, mano. Ah, vou matar todo mundo agora. Pegou a bicicleta. É aqui que ela sai? Então cadê? Bota mais um aqui. Cadê? Bota outra. Ela não aparece sozinha, não? Como é que faz? Ah, dá a volta na casa pra ver se buga e ela aparece. E tcharam! A bicicleta aí, ó. Vambora, vambora de bicicleta. Isso aí, vamos lá. Subir na serra. Vambora. E pior que o cara tem uma força no pé, cara. Que ele pega a subida, ó, e vai sentado. Rapazinho é forte. Será que não dá pra ele tacar uma granada aqui, não? Ó, vai só no embalo. Se acelerando, ele vai no embalo. Pode correr muito, não. Ah, tem uma ali, ó. Tem uma ali. Eu vou pegar ele por aqui. Ou eu vou morrer. Não, tem outra aqui. Nossa, tem um monte, cara. Desvia. Sai da bicicleta. Vamos tacar uma granada ali. Agora toma. Desperdiçada. Mais um lá. Achei que o cara tava aqui. Vamos ver se ela engancha aqui. É, eu só tenho uma granada agora. Eu tô gastando tudo. Ó, ela tá atirando em mim. Tá lá dentro. Tem um cara aqui, ó. Olha, não foi eu que matei ele, não, mas... Ele subiu na bomba. Tem mais aqui, ó. Será que os caras seguram quando estão atirando? Ah, não é nada, velho. Tô achando que é... Vamos lá, sobe aí, sobe aí. Ai, 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 não, 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 não. Desce, desce, desce. Tem alguém aqui. Ai, caralho. Miserável, mano. Filha da... Bom, pessoal. É isso, tá? Fiz aí pra vocês... Conhecerem o jogo. Eu acho que já muita gente tem aí, tá? É um jogo casual. Não vou fazer sério dele. Se vocês quiserem que eu continue, eu continuo. Eu vou tentar ficar melhorzinho aí. Tentar matar alguém. Que tá difícil. Só tô morrendo. Então é isso, pessoal. Ó, gostou daquele like. Ajuda aí na divulgação. Que... A gente faz aí... É... Muito esforço pra conseguir achar jogos...